Deleuze e Guattari, no início do Mil Platôs, vão falar sobre rizoma e cartografia. E eles vão estabelecer que a realidade funciona de modo rizomático e não de modo arborescente. Eles fazem a contraposição entre o modelo da árvore e o modelo do rizoma. O modelo do pensamento ocidental é um modelo arborescente, sedentário, que tem raízes fixas, que precisa de um caule, de galhos, de folhas e de frutos. O sistema do bom senso e do senso comum. Já o sistema rizomático é um sistema que não tem finalidade e nem mesmo a profundidade fixa de uma raiz, mas que acontece pelo meio, por um meio extremo. E, ao acontecer, se diferencia, retorna sobre si e se diferencia, criando labirintos de potência, uma rede de diferenciações em cada encontro, em cada ato. Esse modo rizomático de acontecer opera, portanto, quebrando as ilusões de origem e de finalidade. E isso é o modo como o real opera, como o real funciona. Então, o modo rizomático que é expresso no início do Mil Platôs, de alguma maneira, a gente já encontra na obra de Spinoza, a partir do que Spinoza denomina como plano comum dos encontros. Há, então, um plano comum dos encontros, onde as potências se conectam e se compõem. No rizoma de Deleuze e Guadaghi, há o princípio da conexão e da heterogeneidade. Por exemplo, os dois primeiros aspectos que eles destacam. Toda realidade se relaciona diretamente com outra realidade, sem precisar passar por uma autorização, por uma mediação, por uma hierarquia. Por exemplo, o vegetal não se relaciona apenas com o vegetal. O animal não se relaciona apenas com o animal. Você pode estabelecer uma relação direta e imediata entre dois reinos. Por exemplo, a abelha e a orquídea. O trevo, o vermelho e o zangão. Enfim, há sempre uma relação direta entre elementos que, na representação humana, pertencem a ordens diferentes. Vegetal com o animal, como podem se relacionar imediatamente, em conexão direta? Mas eles podem, eles se relacionam. E algo de real se produz, de um lado, na abelha, a vespa macho e a orquídea, por exemplo. Ou no zangão e no trevo vermelho. Há, de um lado, a produção de uma realidade, de outro lado, a produção de outra realidade, que, ao mesmo tempo, depende do encontro de ambos. É uma conexão imediata, direta, sem passar por uma mediação que permitiria essa relação. Essa relação não pede licença, ela acontece. Na química, na química orgânica, nas moléculas que dão origem à vida, acontece a mesma coisa. Há, por exemplo, a conexão imediata de elementos que são heterogêneos entre si. Então, o princípio da conexão transversal, que não implica uma verticalidade, nem mesmo uma mera horizontalidade, mas uma transversalidade, uma relação direta de uma potência com outra potência, potências heterogêneas que se conectam a partir de realidades diferenciais. E, ao mesmo tempo, podem também operar cortes, que não são cortes que precisam dar representação, que não são cortes significantes, mas que são cortes que operam a partir da necessidade de uma variação intensiva e contínua de cada potência em ato. Então, o inconsciente opera aí. O inconsciente é maquímico e não representativo. O inconsciente funciona. Ele não precisa de um princípio interpretativo, de uma verdade, de um ideal, ou de um complexo que ele deveria se submeter a partir de uma normalização, sem a qual a realidade seria contra a civilização. Ele não precisa de nada disso. Ele se conecta imediatamente e algo se passa, algo se produz aí. Ele não precisa de nada disso.